Olá, amadinhas! Estamos de volta para o nosso momento de revisão, aula 56.2, literatura. Vamos lá? Falando um pouquinho da literatura do século XIX, o romantismo em Portugal. O romantismo não se refere apenas aos sentimentos de amor e paixão. Trata também do amor à pátria, a exaltação da natureza. As primeiras expressões do romantismo tratavam da cavalaria na Idade Média. Romantismo em Portugal, o que estava acontecendo no mundo? Guerras napoleônicas, desdobramento da Revolução Francesa, o legado da Primeira Revolução Industrial, o liberalismo burguês. Então, tome nota aí. Qual o contexto histórico? Temos aqui o seguinte, quando o romantismo começou a espalhar-se pela Europa, Portugal passava por momentos difíceis. Olha só, Napoleão havia invadido o país do rei, Dom João VI. A família real e os nobres refugiaram-se para o Brasil. Os ingleses conseguiram expulsar as tropas de Napoleão, mas depois não queriam deixar Portugal, o que ocasionou novas lutas. Dom João VI voltou a reinar, mas logo veio a falecer, deixando seus dois filhos, Dom Pedro, que era imperador do Brasil, e Dom Miguel, que lutara para conseguir o trono. A produção literária. A primeira obra do romantismo em Portugal é a publicação do poema Camões, de Almeida Garret, em 1825. Quais autores do romantismo em Portugal? Nós temos, ele é marcado por três gerações, beleza? A primeira. Da primeira geração, nós temos Almeida Garret, Alexandre Herculano e Antônio Feliciano. Da segunda geração, nós temos Camilo Castelo Branco, que se destacou, beleza? E a terceira geração, temos Júlio Diniz. Quais as características do romantismo, né? Em Portugal, ela busca pelas forças inconscientes da alma, como imaginação e sonhos. Coração acima da razão humana, o que leva ao amor idealizado e puro. Religiosidade, retorno aos valores da Idade Média, insatisfação, depressão, melancolia em relação ao mundo da realidade, subjetividade, culto do eu, individualismo e liberdade de expressão, sentimentos nacionais, no caso, sentimentos nacionais, idealização da vida e da realidade, valorização do amor, fuga, busca pela morte em ambientes exóticos, evasão no tempo e no espaço, tédio e desilusão, adolescente. Então, aqui são as principais características. As características, né, do romantismo, né, vai prevalecer aqui no quando a gente for estudar o romantismo no Brasil. Tá certinho? Então, aqui a gente termina a nossa revisão e daqui a pouco eu retorno com Tirando Dúvidas. Até lá! Olá, amadinhos! Ó, foi tão rápido, né? O grande momento do Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Vamos lá, resolvendo a atividade? Vamos lá, começando lá direto para a atividade 1, no caso, questão 1, né? Então, um romântico veterano, considerado como um introdutor do romantismo em Portugal, uma de suas publicações encontra-se o poema de Camões. Garré, além de ser escritor, foi também jornalista, advogado e político. Também compõe o romantismo português. Ó, A, Fernando Pessoa, B, Camilo Pessanha, C, Mário de Sar Carneiro, D, Antero de Quental, E, Alexandre Herculando. Lembrando que nós estamos falando do romantismo em Portugal. Qual é que faz parte do grupo dos autores do romantismo em Portugal? A, B, C, D ou E? Temos aqui letra E, né? Alexandre Herculano. Muito bem. Agora vamos, né? Para a segunda questão, que você vai assinalar a alternativa que completa adequadamente a acessão. O romantismo, graças à ideologia dominante a um complexo conteúdo artístico, social e político, caracteriza-se como uma época propícia ao aparecimento de naturezas humanas marcadas por... Letra A, teocentrismo, hipersensibilidade, alegria, otimismo e crença. B, etnocentrismo, insensibilidade, descontração, otimismo e crença na sociedade. E, E, C, egocentrismo, impersensibilidade, melancolia, pessimismo, angústia e desespero. D, teocentrismo, insensibilidade, descontração, angústia e desesperança. E, egocentrismo, hipersensibilidade, alegria, descontração e crença no futuro. Lembrando, né? Que aqui já está falando no geral. Tantas características no geral do romantismo. O que é que marca? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui a questão do culto, o egocentrismo, hipersensibilidade, a melancolia, o pessimismo, a angústia e o desespero. Gabarito, letra C. Questão 3. Temos o seguinte. O autor deixa claro que, além de defender o valor das transições, privilegia a ideia de progresso e de mudança. Desde que a fusão entre tradicional e o novo preserve os verdadeiros valores da sociedade portuguesa. E se tratando do romantismo português, o trecho refere-se, vamos lá, letra A, Télio de Quental, B, Alexandre Herculano, C, Camilo Castelo Branco, D, Júlio Diniz e Almeida Garré. A, B, C, D ou E, nós temos aqui a alternativa, letra D, Júlio Diniz. Beleza? Vamos lá diretamente para a questão 4. Do ponto de vista cultural, a primeira metade do século XIX assistiu ao predomínio do movimento romântico ou romantismo, uma reação ao academicismo classicista e ao racionalismo da ilustração. Sobre o romantismo conclui-se que, Letra A, representou uma volta aos ideais do renascimento. B, buscou uma volta ao passado medieval, mas seu propósito foi declarado a volta à natureza. C, foi parte do movimento parnasiano que enfatiza o individualismo, a ação revolucionária. D, gerou o neoclassicismo como a reação ao classicismo renascentista e inspirou a revolução francesa. E, foi um movimento literário e musical que não se estendeu às artes plásticas. Então, qual é a alternativa, qual é a alternativa que conclui sobre o romantismo? A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito letra B, que buscou uma volta ao passado medieval, mas seu propósito foi declarado a volta à natureza. Beleza? Então, vamos lá diretamente para o nosso momento do Se Liga no Enem. É o momento que você vai treinar um pouquinho da literatura. Temos aqui o Enem de 2022. O título aqui do texto é A Escrava. Admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem. E falo bem alto, esmagando a hidra, que envenena a família nos mais sagrados santuários seu. Desmoraliza e avilta a nação inteira. Levantai os olhos ao Gógata ou pecorrei-os em torno da sociedade e dizem-me. Para que se deu em sacrifício o homem de Deus, que ali exalou seu derradeiro alento? Ah, então não é verdade que seu sangue era o resgate do homem. É então uma mentira abominável ter esse sangue comprado à liberdade e depois olhar a sociedade. Não vedeis o abutre que corrói constantemente? Não sentis a desmoralização que a enerva, o cancro que a destrói? Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e será sempre um grande mal. Dela, a decadência do comércio, porque o comércio é a lavoura, caminho de mãos dadas. E o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Úrsula, outras obras. Então, vamos ao comando da questão. Inscrito na estética romântica da literatura brasileira, o conto descortina os aspectos da realidade nacional no século XIX ao... Letra A... Revelar a imposição de crenças religiosas a pessoas escravizadas. B... Apontar a hipocrisia do discurso conservador na defesa da escravidão. C... Sugerir prática de violência física e moral em nome do progresso material. De relacionar o declínio da produção agrícola e comercial a questões raciais. E ironizar o comportamento dos proprietários de terra na exploração do trabalho. Então, conforme o texto, o inscrito na estética romântica da literatura brasileira, o conto discute no aspecto da liberdade nacional. Então, no século XIX ao A, B, C, D ou E, nós temos aqui, né? Apontar a hipocrisia do discurso conservador na defesa da escravidão. Então, gabarito, letra B. Belezinha? Terminando aqui a nossa sessão de atividade, vamos direto para o nosso clube de leitura. Agora, nós estamos o quê? Na unidade três. Aqui nós temos quatro obras, aluno, para você escolher. Tá certo? Se você quiser falar, fazer a leitura do livro, o alienista, e fazer esse resumo. Então, aqui, Machado de Assis. Tá certo? Temos também a Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e também da literatura portuguesa, né? De Camilo Castelo Branco, nós temos duas obras, que é Amor de Salvação e Amor de Perdição. Ai, professora, eu quero fazer só da literatura portuguesa. Não tem problema, tá bom? Você pode escolher uma dessa obra aqui para fazer o seu resumo, né? Para fazer a sua leitura do clube de leitura. Belezinha? Ok. E agora, Amadinha? Agora aquele quadro para homenagear, né? A aluna Bianca Tainara. Ela que enviou o seu cantinho de leitura para compartilhar conosco, tá certo? Ela é da escola Ricardo Catanede, extensão Marfalda Rodrigues. Sua professora é a Tereza, tá certo? Estou aguardando, né? Vocês, alunos, vocês, Amadinho. Onde que é o cantinho de leitura? Cadê a foto de vocês para compartilhar aqui com a turma, tá certo? Muito obrigada, professora Tereza, tá certo? Por compartilhar esse momento conosco. Belezinha? E qual é a mensagem do dia? Temos aqui o seguinte, amados. Não faça de ti um sonho a realizar, vai. Sem caminho marcado, tu és o de todos os caminhos. Então, aqui nós temos a mensagem de Cecília Meireles. Ok. Então, meus queridos, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.